Estes Félix. É o perrito aventureiro. É o tremendo e hermoso a viajado por 36 países. Sempre movendo suas orejitas. Por l'emoción de conocer um nuevo lugar. Não importa se está em Francia. Noruega. Marruecos. O Inglaterra. Sumineto de oreja és um idioma universal. Derritiendo corazones em todos lados por igual. Aonk dão milhas de aventuras. E mágicos lugares por visitar. Concha de sumadre. É o mundo espera. Aonk oачwe. ¡S�� desided e gewece! ¡Rabí, rabí! ¡Rabí, rabí, 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 rabí! Obrigado.